Aí, 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 vai, vai, aí Maurício, aí Maurício Valeu Juventus, Juventus campeão, campeão da 9ª edição da Copa Verão de Futebol de Alagoa Grande É Juventus Vamos, é que passa a passar! Vai, vai, Maurício, tá assim na ladeira, Maurício? A moto parou, meu senhor! A moto de raparada! A moto, a moto parou! A moto parou! Valeu! 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 É festa, é festa, é festa! Parabéns para o Juventus, para o Juventus do Toron, Juventus do Maurício, Juventus do Marcelo! Tchau, tchau!